Quem já é fabricante como o Marinho Móveis e ainda compra tecido num preço muito bom, consegue sofás? Olha, qualquer um desses sofás que você tá vendo aí por quanto, Wagner? Qualquer conjunto por no máximo R$ 12,79. Ó, esse branquinho aqui tá mais barato, viu que isso? A gente volta já!